Fulminense e Crissiúma em Santa Catarina. Logo aos 3 minutos, Índio recebe lançamento. Faz a festa na zaga do Fru e chuta para o gol. 1 a 0, Crissiúma. Veja aí o replay. Charles Guerreiro erra o passe e Paulo Henrique aproveita. Entra na área e chuta. O Ellerson salva. 11 minutos. Carlos Henrique toca para Mabilha. Ele ameaça, ameaça e chuta. O goleiro Ellerson aceita. Um frango. Um frangaço entre as pernas. 2 a 0, Crissiúma. Lima risca de longe, mas a bola passa longe do gol do Tigre. Segundo tempo. Aos 3 minutos, Mabilha aproveita a bobeira dos jogadores do Fru, que armavam a barreira e faz. 3 a 0, Crissiúma. Os jogadores do Fru reclamam, mas não adianta. Ataque do Fluminense. Bolé falha e a bola sobra para Tupanzinho, que faz o gol de honra do Fru. 3 a 1, Crissiúma. Mabilha bate o escanteio da direita. O goleiro Ellerson dá um tapinha. Na sequência, Gelásio aproveita o rebote. Final, Crissiúma 4, Fluminense 1. Vamos agora aos melhores momentos de Cruzeiro e Flamengo.